Quanto em breve vai sair uma notícia Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Irmão, ajuda a obra de Deus aí Irmão, ajuda o pastor Paulo a ajeitar essa igreja aí Pra ter costa o ministério de Jesus Cristo Ajuda ele a trazer dinheiro pra ele comprar o material pra nossa igreja aí Amém? Muito em breve vai sair uma notícia Que é um povo desaparecer Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém, então, vosso lamento Vai dizer neste momento Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs doce de oração Que a Deus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram embora pra se amar Onde está a juventude? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra se amar Depois deste ano Eu queria saber Do próprio lenhador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore chorou Quando caiu no chão E o machado que alavrou Quebrou-se de tanta emoção A cruz A cruz Foi a mais pesada Por fora só virão madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Por fora só virão madeira Mas por dentro estávamos meus pecados A cruz 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 Com quarenta açoites Fazendo tantos vergonhos Naquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos açoites também A cruz Foi a mais pesada Por fora só virão madeira Mas por dentro está os meus pecados Por fora só virão madeira Mas por dentro Senhor, tu sabes Do anelo que há em minha alma É como fogo Eu quisera Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Somente tu Conheces Conheces Os meus problemas Somente tu Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Que Ele vem Que Ele vem Te socorrer Alma cansada Não desesperes Não desesperes Espera em Deus 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 E no Seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Confia somente No Seu amor Alma cansada Alma cansada O Teu lamento Não resolverá A hora é triste Confia em Deus Quando estava João Na ilha Condenado à prisão Levantando os olhos Acima no céu Avistava um clarão Era o Filho de Deus Que vinha em sua direção Sorrindo lhe mostrou As chaves e mãos Que trazia em suas mãos Ó Deus de visões Peço para referir Tudo o que mostrou A João em visão Revela para nós aqui Ó Deus de visões Peço para referir Tudo o que mostrou A João em visão Revela para nós aqui Vinte e quatro anciãs Viu nesta grande visão Todos vestidos de branco Irmãos Com as arras em suas mãos E do trono então saia Grandes vozes de trovões Dizendo Santo, 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 Santo Santo, 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 Senhor Grande poder Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como foram os primeiros cristãos Oh, oh, oh Meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste fogo Começando em meu coração Cortaram madeiro, fizeram a cruz Para o meu Salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça Movendo na cruz Por mim e por ti Foi feita assim Foi feita assim A cruz do Salvador Foi feita assim Madeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Perante Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a ele Olhando ao mestre Assim perguntou Eras o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita assim Foi feita assim A cruz do Salvador Foi feita assim Madeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Chegando ao Calvário Pregaram na cruz O meu Salvador A coroa de espinhos Com a fronte sangrando Ao Pai suplicou Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho O povo de Israel O povo de Israel Assim exclamou Viemos de longe Pra morrer aqui Veja que eu vou Viemos de longe Pra morrer aqui Veja que eu vou Moisés ficou Moisés ficou Apavorado Apavorado Naquele momento Estava cercado Tinha água na frente Para atrás Rocha de todo lado Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho O povo de Israel Assim exclamou Viemos de longe Pra morrer aqui Veja que eu vou Viemos de longe Pra morrer aqui Veja que eu vou Moisés tocou Com seu cajado As águas se abriram Chora coração Coração ferido Chora Chora Qual tua criança Está diante do pai Chora coração Peça o que quiseres Ele te dará Não te negará Ele é o pai de amor Queres alegria Peças pra Jesus Queres paz na vida Peças pra Jesus Vim ao sofrimento Peças pra Jesus Só ele tem poder Só ele tem poder Só ele a solução Peças pra Jesus Peças pra Jesus Qual uma criança Qual uma criança Está diante do pai Chora Chora coração Chora coração Peça o que quiseres Ele te dará Ele te dará Não te negará Ele é o pai de amor Olhando o passado Eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos Morrendo então E como se fosse num vídeo Eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados Por fortes leões E o sangue quente que corria Como enxurrada Como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Para Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites E a morte Levar a mensagem Sei que Tiago foi morto Ao ser decapitado E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado De forma cruel Sei que alguns foram mortos Ao fio da espada Sabe, filho Sabe, filho Quero falar com você Tenho visto Teu lamento Tua dor Você diz Senhor Senhor Não vou suportar Pois a luta É tão grande Estou quase a desanimar Olha, filho Olha, filho Tu já leste Minha história Que eu deixei Um trono de glória Pra morrer por Ti Lá na rua Central de Jerusalém Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos De espinhos me colocaram E com cravos pontiagudos Naquela cruz Me fregaram Uma lança Uma lança Afiada Me transpassou Me transpassou Nesta hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Uma lança Afiada Me transpassou Nesta hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nesta hora De agonia Até o meu pai De agonia Até o meu pai Pai Há quanto tempo estás A conhecer O que acontece dentro em mim Ai, toda essa vida vai E nada fiz Daquilo que eu te prometi Disse uma vez Que louvaria sim Em prazer Ou mesmo em dias maus E o que me fez chorar Foi perceber, Senhor E o meu murmurar Foi mais que o meu louvor Pai, misericórdia tens Mesmo sabendo o crente que sou Me concede tantos bens Toma-me Toma-me E pôs-me diferente ser Agora junto a ti Quero me refazer Pai, o que é melhor tu dás Mesmo assim Tão ansioso Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Quem são elas que estão vindo Com a Bíblia em sua mão Caminhando o passo firme Rumo à igreja Elas são as heroínas Cheias de fé e ação Vai aqui minha homenagem Mulher de oração Muitas vezes tão cansadas Elas não desistem, não Vão orando, derramando Lágrimas no chão Dizendo Deus salve meus filhos Meu esposo, por favor Oram pelos missionários E a família do pastor Oram pra Jesus também Salvar esta nação Aonde está a mulher Que canta o céu se abre Aonde está a mulher Que chama e Deus responde Aonde está a mulher Cheia do poder Que faz o inferno estremecer Aonde está a mulher Que prega e Deus revela Aonde está a mulher Que ora e profetiza Aonde está a mulher Que canta e Deus opera Deus hoje quer usar você Quero lembrar também Dianna a nossa irmã Orava ao Deus do céu Deus lhe deu Samuel Me lembro da rainha Esther Lugar de honra alcançou Sara vivia orando Sara vivia orando Deus muito a honro A dor De procurar e não achar Uma saída É tão sofrido ver alguém Perder a vida O desespero O desespero O desespero Toma conta Do coração A dor E se chamar A petição Não respondida De esperar De esperar E ver a vida Destruída E concluir Que não existe mais O que fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso Está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele mesmo Quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Mergulhei Mergulhei de cabeça E a esperança Das garras Da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Vai se abrir o céu E a glória E a glória do Senhor Vai descer E o impossível Deus vai fazer Aqui Milagres, maravilhas E poesas Vai se abrir o céu E a unção de Deus Vai nos envolver Porque este lugar Vai estremecer De glória, de vitória E de poder Hoje o altar Já está queimando Entre os obreiros Vejo anjos Caminhando E na mocidade Tem brasas acesas Espalhando fogo Por toda a igreja O povo de Deus Hoje tem resposta Hoje tem resposta Suas orações Foram ouvidas Lá na glória O inferno inteiro O inferno inteiro Já fechou as portas Deus determinou E quem crer vai receber No meio do fogo No meio do fogo O varão de branco Está passando Renovando Batizando Libertando Restaurando Seus olhos Seus olhos de fogo Estão contemplando A doença O problema Ambos Já a miséria Não vão resistir Ele vai tocar Ele vai agir Com certeza Ninguém pode impedir No meio do fogo É o santo fogo Ouço línguas repartidas Labaredas Do Espírito de Deus Anjos a subir Outros a descer Entregando Uma chave De vitória Para mim E pra você Hoje o próprio Deus Ele está aqui Pra virar O cativeiro De amor Irmão Você sabe O valor Que tem Uma Alma Nem todos Recursos Humanos Poderiam Pagar O dinheiro A prata E o ouro Do mundo Todo inteiro É pouco demais Pro valor De uma alma Poder comparar Irmão O valor De uma alma Custou muito caro É necessário Sentirmos Por ela Por ela Imenso amor O amor Zelo Zelo Ensinando Ensinando E orando E às vezes Chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão Irmão Quantas vezes Tem alma Ao teu lado Chorando Sofrendo Sofrendo Gemendo Com fardo Pesado De dor Se ela Chegar Perecer Você é o Culpado Tenhas Cuidado Porque Uma alma Tem muito Valor Irmão O valor De uma alma Custou Muito caro É necessário Sentirmos Por ela Imenso Amor Celando Ensinando E orando E às vezes Chorando Devemos Buscar Todas as almas Que Jesus Comprou Música Toma um passarinho Ferido Pelo Predador Caído em meio Ao deserto Na escuridão Tudo Parecia Acabado Estava Condenado A morrer Foi quando Eu encontrei O bom Samaritano Foi quando Eu encontrei O bom Samaritano Deu-me Deu-me Vida Me fez Vencedor Curou-me As feridas Deu-me Seu amor Seu amor Seu amor Posso voar Livremente Para onde Eu quiser Posso cantar No horizonte Com liberdade Com liberdade Pois as feridas Já foram Saradas E alçarei Meu voar Para a glória Em Cristo Encontrei Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com um pássaro Livre Pronto Para voar Com liberdade Com liberdade Com liberdade Posso voar Livremente Para onde Eu quiser Eu queria estar lá No meio da multidão Contemplar Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus Quando Jesus chamou A Lázaro Saia para fora E Lázaro Saiu Saiu Com vida Eu queria estar lá Ver o cego Bartimeu Clamando O Filho De Davi Tem misericórdia De mim Jesus parou Lhe perguntou O que queres que eu te faça Senhor que eu veja Ele Ele viu Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado Meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Já posso sentir E hoje um milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Está neste lugar Jesus Jesus falou Jesus falou O que queres que eu te faça